Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é sobre fluxos e deslocamento populacional no mundo. Conteúdo da segunda série do Ensino Médio, certo? Então nós temos aqui o conteúdo, justamente como vem no nosso currículo, fluxos e deslocamento populacional no mundo. A habilidade, nós temos aqui perceber a existência de fluxos migratórios e suas principais motivações. Então como que a gente vai observar esse fluxo migratório? Lembrando que esse conteúdo, ele faz parte aí da chamada demografia. Então a demografia, a gente tem o deslocamento populacional, tá? Então a migração, ou seja, sair de um local e ir para outro, beleza? A migração na história, a gente vai ver que ela sempre fez parte da nossa cultura, tá? Então desde o início, desde o princípio, a gente tem aí essa migração fazendo parte da nossa história. Lembrando que no início da humanidade, a gente vai ter povos aí que eram povos nômades, ou seja, povos que não fixavam um mesmo território. Eles sempre migravam. E eles sempre migravam de acordo com o quê? Com a quantidade de água ou comida em um determinado espaço. Então se faltava água ou se faltava alimento, eles estavam procurando ali mudar de espaço, certo? Então aí os dois elementos que a gente vai ver a população sendo nômade lá no início da humanidade, lá nos primeiros habitantes aí, nos primeiros seres humanos, tá? Então esse nomadismo, quando que vai terminar? A gente vai ter o fim desse nomadismo, aliás, o fim é um pouco extremo, porque a gente ainda tem sociedades que são nômades, tá? A gente ainda tem grupos humanos que são nômades, que ainda continuam fazendo essa migração, tá? Conforme aí a quantidade de alimento, a quantidade de água do local, tá? Questões básicas aí da sobrevivência. Mas quando que a humanidade, ela vai deixando de ser nômade em quantidade, né? E ela vai passar a ser sedentária. A gente vai ter essa mudança lá no ano de 10 mil antes de Cristo. Então o que que acontece no ano de 10 mil antes de Cristo? É a chamada revolução da agricultura. O que que é isso? Essa revolução, ela vai trazer grandes mudanças para a sociedade. Que tipo de mudança que ela vai trazer? Justamente a população vai começar a se fixar na terra, tá? Por que que a população humana, né? Os seres humanos começam a ficar fixos numa mesma terra, numa mesma propriedade? Justamente com esse termo aí, né? Esse elemento propriedade. Por que que eles começam a se sentir donos mesmo daquele espaço, tá? Lembrando que eles já eram territorialistas, mas por que que agora eles se sentem donos dessa terra? Justamente porque eles começam a ter um certo domínio sobre a terra, tá? Um domínio sobre os elementos naturais. Que tipo de domínio que é esse? A próprio termo aí, né? Revolução da agricultura. Então ao invés de fazer agora atividades produtivas como a caça, a pesca e a coleta, o que que vai ser feito? A agricultura e a pecuária. Então agora começa a entender como que a natureza funciona e eles começam a ter um certo controle sobre essa natureza. Então começa a perceber que, ó, se eu plantar, eu consigo planejar o meu futuro. Eu consigo planejar o meu dia seguinte, tá? Então eu consigo planejar, né, essa plantação. Pra quando que eu vou ter esse alimento? Quais são os alimentos que eu consigo, inclusive, estocar, né? Quais são os alimentos que eu consigo produzir durante o ano inteiro, tá? Ou quais são aqueles produtos que são periódicos, tá? Por exemplo, se você quer comer manga, não é durante o ano inteiro. Você vai ter ali o período que ela vai frutificar, tá? Então você tem que estudar mesmo a natureza e perceber essas mudanças. Então, de acordo com o tipo de alimentação de cada grupo humano, ele vai percebendo, né, de acordo com a sua região, de acordo com o clima da região, de acordo com o solo da região. Então eles vão analisando todas essas questões naturais e vão, aos poucos, dominando essa natureza. Tá fazendo aí o plantio e conseguindo fazer o planejamento. Pra não precisar ficar mudando, né, conforme as variações do tempo, as variações do clima, ou até mesmo variações como a disputa territorial, né, com outros animais. Então a gente vai ter aí justamente esse domínio sobre a natureza, tá? Entendendo melhor como ela funciona e fazendo o devido planejamento. Então, se tornando sedentário, ficando fixo ali na terra. É claro que nem todos os povos, eles vão se tornar sedentários de uma vez. A gente vai tendo uma mudança gradativa. Então, conforme vai passando o tempo, mais seres humanos, mais civilizações vão descobrindo como manipular a terra e aí vai fixando ali no território. Lembrando também dessa domesticação de animais. Então os animais servindo tanto pra alimentação, como animais que vão servir também pra poder ajudar no trabalho. Então, ao invés de gastar a própria energia, né, fazer força ali pra poder fazer a produção, aos poucos vai descobrindo, não, eu posso utilizar a força de outros animais pra conseguir fazer a produção. Então consegue ter esse domínio sobre a natureza, tá? O sedentarismo, a gente vai ver aí as grandes civilizações, cidades vão surgindo, tá? E a gente vai perceber que já lá no século XV, né, no final do século XV, a gente começa com as grandes navegações. Então, o período do colonialismo. Nesse período do colonialismo, a gente vai ter grandes movimentos migratórios, tá? O sedentarismo, ele encerra um pouco ali com essa migração, mas lembrando que outros fluxos migratórios, eles continuam acontecendo com esse período aí de sedentarismo. Porém, o grande movimento migratório agora vai acontecer só no século XV, quando a gente tem esse colonialismo com as grandes navegações. Então a gente vai ter, desde o século XII, né, um fortalecimento do comércio. Então o artesão, ele vai começar uma produção maior, vai produzir mais, a sociedade, ela vai crescendo, né, a gente vai ter aí um crescimento demográfico e a gente vai ter aí com o colonialismo uma expansão do comércio. Então a gente vai ter principalmente ali os europeus, né, saindo ali do continente europeu e indo em direção ao continente americano. Lembrando aí dessa realidade, né, não só a América, mas a triangulação nesse momento de grande importância aí, inclusive para a divisão internacional do trabalho. Que triangulação é essa? Continente europeu, América e África. Então os europeus buscavam mão de obra no continente africano, levavam essa mão de obra para o continente americano, onde eles produziam e exploravam ali as riquezas naturais, ou seja, os recursos naturais, a matéria-prima, levavam essa matéria-prima para a Europa. E na Europa eles produziam ali produtos manufaturados. Depois, é claro, tem uma certa distribuição. Lembrando que quem se beneficiava mais desses recursos manufaturados eram os europeus. Mas acabava tendo também uma pequena intervenção aí de manufatura, é claro, no chegar ao produto final, até também o continente americano e também ao continente africano. É claro, principalmente para as grandes lideranças. Além desse período, nós vamos ter aqui um novo movimento de migração mundial com a Revolução Industrial. Lembrando que nós teremos três grandes revoluções, né? Então, três revoluções industriais. A primeira lá no século XVIII, a segunda no século XIX e a terceira no século XX. Alguns autores até já falam de uma quarta revolução. Porém, vamos lá, por que a Revolução Industrial vai causar um grande impacto aí para o que a gente está falando, né? Das migrações. Justamente porque, antes da Revolução Industrial, nós temos um trabalho rural ainda braçal. Então, a gente vai ter um grande uso de força humana lá no campo para fazer a produção rural, para produzir na agricultura, para cuidar da pecuária. A gente ainda tem, então, a disposição de uma grande quantidade de homens mesmo, né? Mulheres ali trabalhando no campo. Então, até mesmo a produção familiar, né? Então, a gente vai ter essa família trabalhando lá no campo. Quando acontece a Revolução Industrial, essa Revolução Industrial, ela causa também, e isso a gente está falando dos primeiros países a se industrializar, tá? Então, os ditos países desenvolvidos. Esses países desenvolvidos, eles promovem a Revolução Industrial no século XVIII, o mais tardar é o século XIX, e isso promove a mecanização do campo. Então, essa mão de obra rural, ela vai perder emprego ali na roça, no campo. O que vai restar para eles? Procurar onde tem trabalho. E onde estava precisando de mão de obra, braçal ainda, as indústrias, tá? As indústrias, elas têm máquinas, mas o trabalho ainda é pesado, principalmente quando a gente fala do século XVIII e XIX, tá? Essa mecanização, a robótica, ela já é do século XX. Então, a gente vai ver, no século XVIII e XIX, os países desenvolvidos, os pioneiros aí da industrialização, promovendo um êxodo rural, tá? Porque mecaniza o campo, a população fica sem emprego, ela perde o emprego aí para máquinas, e a população tem que migrar para a cidade, onde ela vai conseguir ter emprego, tá? As indústrias, o setor secundário, ele vai conseguir absorver aí grande parte dessa população. Lembrando que não só a migração do campo para a cidade, mas a gente tem, por exemplo, a migração, vamos falar lá no século XIX, início do século XX também, no território brasileiro. O Brasil foi fazer a industrialização só em 1930, que a gente vai falar de Revolução Industrial Brasileira. Então, pensa, enquanto países europeus estão fazendo Revolução Industrial, o Brasil ainda é um território extremamente agrário. Então, pensa, Itália, por exemplo, fez lá a Revolução Industrial. Além de ter a migração do campo para a cidade, tiveram muitos italianos que vieram para o território brasileiro, tá? Não só italianos, como alemães também, a mesma situação, inclusive até um pouco depois, né, japoneses também vindo para cá. Então, o Brasil é um território de imigrantes, tá? E a gente vai ver justamente essa situação. Países que estavam passando por industrialização, a população migrava para a cidade. Aqueles que não foram absorvidos ali pela indústria, foram absorvidos por onde? Por países ditos aí subdesenvolvidos. Então, o Brasil também foi responsável por trazer essas pessoas para cá, tá? E inseri-las no campo, tá? Oferecer aí esse tipo de trabalho. Então, uma migração também internacional. E a gente tem aqui a última grande migração, que é a chamada Revolução Verde. Bem, a Revolução Verde, ela vai acontecer aí na década de 50. Então, 1950, justamente após a Segunda Guerra Mundial. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Quando acontece a Segunda Guerra, a gente vai ter, no final dela, né, 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. E a gente vê o mundo passando por uma chamada Explosão Demográfica. Primeiro porque muitos morreram durante essa guerra. Então, após ela, a gente vai ver aí, os anos seguintes, um crescimento demográfico. Então, a taxa de natalidade sendo cada vez mais alta, tá? Nos anos seguintes aí, a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter essa Explosão Demográfica. Apesar de toda evolução técnica, a gente vai ver um medo aí, no meio acadêmico, da fome no mundo. Então, com esse discurso aí, da Explosão Demográfica, poder causar fome, ou aumentar a quantidade de pessoas passando fome, e falar também de uma questão, como se diz, uma catástrofe mesmo mundial, né, por conta da falta de produção de alimentos, a gente vai ver a modernização do campo. Então, países desenvolvidos, eles entendem, os subdesenvolvidos ainda são países agrários, mas eles precisam modernizar o seu campo. Então, começa uma série de investimentos no campo dos países subdesenvolvidos. E nessa mecanização do campo, a gente vai ter um êxodo rural também nos países subdesenvolvidos. Então, país do terceiro mundo, ou subdesenvolvido, saindo do campo e indo para a cidade. É claro que trazendo consequências também, porque esses países não tinham ainda passado, a maioria deles, por revolução industrial. Então, não foram absorvidos pela indústria. E a gente vai ter problemas na urbanização desses países, com problema de violência, o desemprego, o crescimento de favelas, de cortiços, a falta de moradia adequada, e vários problemas urbanos, por causa desse investimento, dessa migração meio que forçada. Então, a nossa aula de hoje, a gente fica por aqui, tratando dessa Revolução Verde. Porém, não saiam daí, pois após o intervalo, nós teremos a aula de Química, com o professor Luiz Carlos. Para você que é estudante da segunda série do Ensino Médio. Até a próxima e um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto